Qual é a rapaziada? Tranquilidade, como é que vocês estão, né? Hoje vamos dar continuidade aqui então nossa série, né rapaziada? Hoje aqui então a gente vai começar a sétima temporada A gente vai então para a DLS Elite, né? E bom, aqui um resuminho da última temporada, né? De todas as nossas partidas Né? E bom, vamos embora então, né rapaziada? Começar a nova temporada Essa aí então foi a situação, o artilheiro dessa temporada foi o Haaland Mestre Sistensis, Vinícius Júnior E terminou por isso mesmo Divisão de Elite Alcance a promoção Ok Vambora então Bom, primeiro jogo nosso aqui então vai ser contra o Leeds Vamos ver aqui contra quem a gente vai jogar nesse campeonatinho aqui A gente vai jogar contra o Mônaco, o Everton Tá bom, tem uns times bons aqui Mas não tá os mais pesado, não dá para nós ganhar Divisão de Elite Bom Vambora então, né? Bom, rapaziada Aqui então vocês estão vendo Aqui então no banco de reservas, né? Que temos um grande jogador no nosso elenco Chegou e agora Cristiano Ronaldo Vai jogar no ataque nesse jogo Vai fazer a estreia dele O Vinícius Júnior tá lesionado Porque eu tava jogando online pra mim Jogar uns eventos E bom É isso então, rapaziada Esse é o nosso time titular então Pra nossa estreia nessa temporada Vambora Né? Bom O Gerardo Moreno Eu esqueci Mas Chegou o fim dele aqui no clube E tá indo embora também, né? Lembrei disso aqui agora Valeu, Gerardo Moreno Bom Vambora então Esse aí então Se eu não me engano É o nosso uniforme Que a gente joga em casa, hein rapaziada Mas vambora então Essa estreia contra o Leeds e o United Não ganhados Se esforrem O time não é titularzão não E tem vários jogadores interessantes Vambora Pra cima Bolão ali embaixo Anthony Anthony James Phillips Virou um bolão lá embaixo no Dallas Foi desarmado pelo Mandy Colibali Cortou a arma Meteu um bicudão lá na frente Howard Cristiano Ronaldo abriu lá embaixo Ele no Pericite Lá veio um Pericite, hein? Bolão No Cristiano Ronaldo Saiu na cara do gol Bateu Defendeu o goleiro Pericite Tu não vai bater aqui, mano Porque tu é Ambidense Tu precisa de bater Com a esquerda Então Fica aí dentro da área Da melhor forma Toma Credo Que isso, Kanté É assim que nós abre a temporada Então Com um golaço de voleio do Kanté Assistência do Pericite Ele é sinistro Eu não gosto Um golaço do Kanté 1x0 Tá bom Tá bom Pera aí Pera aí Peseado James Rakim Lorient Philips Kante desarmou Van Dijk Rakim Van Dijk Colibali Colibali Caralho, olha o Coutinho Roubou o bolão na frente Pro Cristiano Ronaldo, hein? Foi saindo a cara do gol Bateu Ah, que isso, Ronaldo? Que lança, hein? E olha o Van Dijk Mandou um bolão ali embaixo Vai, Ronaldo Porra É gol dele O primeiro gol do homem 1x0 2x0 Quer dizer Assistência do Haaland, né? Que roubou a bola do goleiro Jogou a bola lá dentro E na moral, Cristiano Ronaldo Eu achei que tu ia perder esse gol, vó Na moral mesmo, vó Eu achei que tu ia perder 2x0 Em cima do Lidio United Vambora Olha o Cristiano Ronaldo, hein? Linda bola ali no Anthony Lá vem o Anthony Nossa Ronaldo, bola lá dentro Perisic na trave Quase Quase, quase, quase Perisic tivente um golaço também É, Pazia Tive esse temporada Começou Jogando bem Na moral Porra, agora o Anthony viajou Hala Faz Hala Ah, que isso, mano Como que vocês perdem esses gols, vó O Haaland foi Quem assumiu O time na temporada passada, né? O cargo de principal jogador do time na temporada passada foi ele E quase todas as outras que, pelo que eu me lembro aqui, foi o Vinicius Júnior Lá vem Rafinha Boa Ah, vou ter que tirar o Serronato É, tirar o Jota ali De Bruyne ali E é isso, meu Oh, nós fizemos muito bem lá Clitch Encantei Anthony em posse Porra, Anthony Também Tá pedindo pra sair Mendy Que isso, Haaland Eu tô te falando, mano Agora é Rafinha Rafinha Bolão no Cristiano Ronaldo Confidente Porra, mas parece que ele me cansou de ver mesmo Porra Não tá aguentando mais Porra, agora não é pra fazer as três substituições Doideira Três subs estão acontecendo Eles estão fazendo grandes mudanças Isso é um desafio da Rache Não é só as fotos que eu fiz em dinheiro O cara é bem safado Bola O que é isso? Oh, bem interceptado E vamos parar de parar A hora de parar Colibali Jota Haaland Não é possível que tu não vai fazer um Se não fez um golzinho hoje, hein, Haaland É, tá bom 2x0 Vencemos o jogo O Haaland não fez um golzinho É triste Mas tá bom O craque da partida foi ele Cristiano Ronaldo Chegou bem na equipe Vamos ver esse vídeo aí, né Bom O jogo contra o Cornela agora Substituição no time aqui então Sérgio Roberto Que já é Jordi Alba Modric Fianato Silva Que agora pode jogar De Bruyne Harry Kane E vamos embora então Vamos embora Quem que tá com a faixa de capitão nessa porra aí É o Modric Tá bom Modric tá aí nosso time aí Já tem um tempinho também, rapaziada Defender Defender Em possesão O passinho Has been so accurate Bernardo Silva Também joga pra caralho É gol do Harry Kane É até difícil de saber quem que não vai pôr pra jogar É muita qualidade É muita qualidade no time só, rapaziada Assistência do Haaland Mais uma Bernardo Silva agora A camisa 25 também, né Não tem como tirar Deixar o Cristiano Ronaldo no time Sem a camisa 7, né Rapaziada Pedrosa Pedrosa Sérgio Roberto Van Dijk Pegado por defender Jordi Alba O que é isso? Bolão De Bruyne Jogou lá dentro O Harry Kane roubou É gol, porra Mais um Pega 2x0 Porradeiro Nossa Bolão, tá? Obrigado De Bruyne Vem da bola Lá dentro Quase que o Bernardo Silva Mete um golaço Também Credo Que isso, tio Não, 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 não Como que essa bola não entrou, vai? Que isso, vai Olha Olha Bernardo Silva não chegou nem a encostar na bola Se ele tivesse encostado era gol Halland Bernardo Silva tocou no Halland Bateu Defendeu o goleiro Ele não o primeiro tempo Tapo reto Jogando bem quanto este time aí Cornela Mas o Halland tá estranho hein Embarga Cantê Regra o que hein Quer dizer Bolão Porra Esse cachorro é chato pra caralho Tomando o cu Harry Kane Halland Fez merda E já é Halland Harry Kane É aí mano Porra Jogando Meio É aí É aí Outro Com o O Alba Com o A 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 Jorginho e Diogo J Já é corralzinho e não está jogando nada Jorginho está impedido Nosso time parece que o futebol dele acaba no segundo tempo vocês já viram isso mas começa a maçã no jogo e depois some o leão que é no primeiro primeiro 3 a 0 Diogo J faz o primeiro dele na temporada assistência do Bernardo Silva a primeira dele na temporada também e que sempre dá bastante assistência gosta que poderosa Modric credo que é isso que é isso que é isso que é isso ah não ai tu te brincou pra caralho vai tomar no seu curra moleque bom vou colocar o coutinho mesmo ali só pra terminar o jogo mesmo meu rapaziada o joguinho é o jor de alga que é o pq ele é o trick do Harry Kane Vambora Nossa spread A gente casa na temporada 4 a 0 Vamos embora Essa temporada tem tudo para dar certo Também Já foi desarmada É nossa Aprende Se não tem armanha Não entra 4 a 0 Em cima do Cornela Harry Kane O crack da partida Absurdo Nada a dizer Porra na moral Deixa eu ver Esse vídeo aqui 200 moedas Olha só Bom Divisão de Elite Vamos jogar a Copa Diamante Agora A Copa Diamante Pau quebra Vamos jogar contra o Valencia Também ainda Nesse episódio E vamos jogar contra o Fiorentina E agora Bom Acho que esse jogo É que o Vinicius Júnior Já pode jogar Graças a Deus Estava com saudade Já Bom Vou colocar o Vinicius Júnior E o Haaland Para esse joguinho Na verdade Vai o Harry Kane Perisic Anthony Coutinho Jorginho E aqui Vamos colocar o Coates Para jogar um pouco Isso mesmo Vamos embora então Jogo contra a Fiorentina Esse aí rapaziada Eu não sei qual uniforme Que é sinceramente Eu acho que é o segundo Ou o terceiro É o terceiro uniforme Esse aí rapaziada O segundo é bravo Esse aí é o terceiro Não O segundo Sei lá Vamos embora Vamos embora Ver o quanto Fiorentina Vamos embora Anthony já desarmou E já entregaram a bola Aqui embaixo Seja Roberto Ah meu Deus do céu Capitão Vinicius Júnior Ainda mais se ele estiver em campo Nossa Que buracão Putz Tá tentando marcar o P.A.T Que não conseguiu Pra fora Ele não tocou pra dentro Foi fominha Babaca Que se não Nós tínhamos tomado Um gol ali Bom gol Que isso Queria tentar saber O que meu time Tá arrumando O cara tá viajando Sérgio Roberto Jorginho Continho Pericite Bolão no Vini Harry Kane Vinicius Lá vem Vinicius Júnior De novo Jogo lá dentro Harry Kane É o quarto gol dele Nesse campeonato Esse time Esse time é sinistro Esse time é sinistro 1 a 0 Vambora Primeira partida Do Vinicius Júnior Na temporada Assistência dele Tá sentindo saudade De jogar com ele Jorginho Roberto Na mão Bolão lá dentro Com o Vini Achei que essa Tu ia fazer Coates Mandar aqui Corto lá Boa interception Harry Kane Anto Torreira Boa aventura Gonzalez Quarta Virag Caralho Sérgio Roberto Quebrou o cara O corte está totalmente Sem ritmo de jogo Rapaziada Na moral Não Ele está sem ritmo Mesmo de jogo Está quebrando o time Olha aí Bolão Milankovic Vai tomando o time Toda hora Felicite Coltinho Jorginho Batiu Fraquinho Bira Desarmou Harry Kane Olha o Vini É gol do homem Porra Vinícius Júnior Joga pra caralho Dois a zero Dois a zero Boa lá Do gol dele Vamos deixar a substituição Pronta aqui O Rakim E o Jota Ali Também Lugar do ano Para o Abate Nossa Caralho Que defesaça Do Courtois Mané Do Courtois Ele é sinistro Hora Bate Pagando um monte Doido Oh Nossa Quadril Alba Rodrigo O Zorro Caralho É falta Oh Meu Deus Que finalidade Ficou só vendo a bola em Bandai, Bandai que nem pulou, só ficou vendo a bola, ficou totalmente culpa dele velho, na moral, olha onde entra o lugar do Harry Kane, Hakimi, Jota, bola vamos pro Kane, que bola pro Vini, que bola tá, e o Harry Kane meteu mais um 3 a 1, 5 gols do Harry Kane já hein, nesse campeonato, caramba, era pra ter contado esse texto pro Vinicius Júnior, esse cara é bem chato hein, porra, Biray, Hakimi, Bonaventura, e vem Covid, o Andai que terminou o primeiro tempo, 3 a 1, vamos ver esse vídeo aí né, vou colocar o Messi, Harry Kane, Madrid, Cristiano Ronaldo e Vinicius Júnior vai ser o ataque, ou então vai ser, não, vai ser Haaland e Cristiano Ronaldo, não, pior que não dá pra botar o Vinicius Júnior na bola rapaziada, eu sei que vai ficar na bola Cristiano Ronaldo, qualquer coisa que não tem pra botar as duas vezes trinta no segundo tempo, não, sério mesmo rapaziada, não dá não, vendi, vambora, jogo contra o Valencia, calma aí, e era isso aí mesmo rapaziada, Que uniforme azul lá que nós tava jogando era o terceiro Segundo a gente vai jogar já já Raquem Bernardo Silva, Gaia Gomes Caralho, vai tomar no cu Corta o ar Caralho Era o Raquem que era pra tá cruzando essa bola aí dentro da área Era pro Haaland que tá cabeceando, né Mas tá bom Haaland Bola um no Vinicius Bernardo Silva, que bola, que isso, né Haaland saiu na cara Ele deveria fazer melhor lá Meu Deus E ele está de volta da área E ele está de volta E ele está de volta E o Raquel está de volta Fernando Silva, que é isso? Tome. Tropa tá na pista, porra. 1x0. Viajaram. Vinícius Júnior meteu um toquinho direto pro Haaland. E a gente abriu o placar, então, primeiro tempo, 1x0. Gol do Vinícius. Vambora. Gai. Quantei. Haaland. Jogou ele embaixo. Vai, Bernardo Silva, porra. Ah, que isso? Acabou. Mano, eu não vou tirar o Vinícius Júnior do jogo lá. Não sei, vou desmanter mais um pouco. Cantei, bolão no Haaland. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Nossa Senhora. 2x0, hein, rapaziada. É, nossa estreia. E, bom, De Bruyne não tá tão bem assim no jogo mesmo. Vou tirar ele. Foda-se, vou colocar o Cristiano Ronaldo. De Bruyne simplesmente não honra a camisa 10 por nada, velho. Na moral. Ele foi o primeiro camisa 10 que mais teve o nosso time. Não, o primeiro foi o Coutinho. Fora, é só o Coutinho que honrava a 10, velho. Na moral. Vai tomar no cu. Não tem como dar a 10 pra nenhum desses caras aqui, não, velho. É só o De Bruyne mesmo pra segurar ela. Daqui a pouco ele perde ela. Moussa em posse. Não vai demorar muito, não. Bem intercântegado. Cristiano Ronaldo, você e o Haaland juntas ainda não tá dando certo, não. Não tá, não. Não tá, não. O Vinícius já tá testando o jogo. Aqui é o Ronaldo. Oh, tem uma abertura aqui. Oh, bom bloco lá. Oh, Ronaldo. Pedidasse. Nossa, pedidasse mesmo, velho. Puta merda. Coutinho no lugar do Bernardo. Vamos ver como esse sub muda as coisas. Oh, eu vou assumir o Felipe Coutinho no lugar do Bernardo. Na moral. Cabriel, Moussa. Pouquei, desarma, mano. Porra. É nossa, hein. É nossa, hein, Cristiano. É nossa, hein. Porra. 3 a 0. É triste do Haaland. A gente ficou bolado com ele, que ele desencantou, né. 3 gols num jogo só. Tá bolado. Um baile para cima do Valencia. Um partidaço do Haaland. E uma grande parte do Vinícius junto também, né. Que derrubou os assistentes. Vamos ver esse vídeo aí. Bom. Bora então, né, rapaziada. Agora a última parte do episódio. Quanto o Olimpíaco de Marseille, dentro de casa. Marque 6 gols em uma partida de carreira. Que bom. Jogando 4-3-3 agora. César e Roberto. César e Roberto. Jorginho ali. Cristiano ali. Vini ali. Não. Isso aí. E o Antônio ali. É isso, tá formado então o time As funções do Vinícius Júnior capitão Vambora Jogo contra o Olimpíquio de Marseille Passar a pecar mesmo Vambora Vambora Camara Já abriu lá embaixo e deu a bola no Pérez Que isso hein Vandai Cortou Harry Kane roubou a bola Vinícius Júnior Harry Kane gola Nossa senhora quase que foi um golaço Caralho só de letra Nossa senhora se essa bola entra hein Olha só rapaziada Nossa essa aqui eu achei que ia entrar tá Míssil na trave Míssil na trave É até normal Meu time dá sempre suas bananagens aí Ok Lirola Ande Nossa boa Ronaldo Ronaldo Júnior Saliba com a tackle Saliba com a tackle E aí E aí E aí E aí Olha o baleirinho dele em pico de uma raciocininha Olha só esses filhos da puta Ele pode ser punido por isso, senhor Isso é uma chamada fácil, isso é um gol de gol Tô mandando aqui pra nem ser de Roberto É o pau, tô fazendo boas defesas O nome desse banana ai vai porra Ah que isso Que nada a ver vai Porra Na moral Esse ultimo lance ai agora foi ridículo rapaziada De início o Junior cruzou a bola na área O filho da puta que acabou o jogo Eu nunca vi isso Cristiano Ronaldo Vinicius Chegue Olha a bola também não quer saber de entrar no gol por nada também Bolão O 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 também é meio... ou o Perisite entra o Perisite no lugar do Guibruini, ta jogando porra mesmo to falando afisiado, eu falo com vocês que esse cara ta no fim de enfeite ele ta rachando a cara vocês não acreditam ele vai começar a se reserva Cristiano Ronaldo bolão lá dentro que isso é gol do que ainda é contra foda-se, foi gol seus cuzão quebrou o cara e foi gol mesmo assim seus otários 1 a 0 Saliba fez contra foda-se não é meu time mesmo 1 a 0 vambora coliba ali vambora 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 aqui é o êxito awa otiga vambora é um vambora A moral mesmo, uma vitória sofrida 1x0 em cima do Olimpíaco de Marseille Fichando o Ronaldo craque da partida Não dá pra entender não, rapaziada Essa partida do nosso time Mas tá bom que a gente ganhou Bom É isso tudo, rapaziada, próximo episódio Então estamos de volta Próximo episódio aí, nós dá continuidade Essa série aí, tamo junto Valeu, falou, fui